Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma atualização mostrando os produtos que eu tenho usado no meu cabelo nesses últimos meses. E se você tá achando que meu cabelo tá curto, realmente ele tá, porque eu andei picotando o cabelo eu mesma. Ainda tá precisando arrumar o corte, mas eu ando cortando meu cabelo de vez em quando e eu tenho gostado muito do resultado. Antes de começar a mostrar os produtinhos, eu queria fazer um pedido. Eu queria que vocês me seguissem ou no Instagram ou no Snapchat, porque de vez em quando eu quero perguntar alguma coisa pra vocês e aí eu fico na dúvida se vocês vão olhar, se não vai, se vai me responder. Então seria muito, muito legal que vocês me seguissem lá no Snapchat ou no Instagram, exatamente pra gente poder conseguir ter essa interação e a gente poder conversar e vocês me responderem e eu não precisar às vezes gravar um vídeo pra poder perguntar alguma coisinha. Então, por favor, me sigam no Instagram e no Snapchat pra gente poder ter essa interação, beleza? Então vamos lá começando a mostrar os produtos e eu venho mostrar essa duplozinha aqui, shampoo e condicionador da Elcev e Dramax Colágeno específico para cabelos cacheados, que é maravilhoso. Eu mostro essa duplinha aqui desde o início do canal, se eu não me engano, né? Desde o início mesmo. Maravilhoso. Eu recebi alguns produtos da Ienza, a Ienza me mandou uma pontuação pra eu poder escolher alguns produtos e eu escolhi três produtinhos. Só que eu pedi um condicionador, sendo que eu não pedi o shampoo, mas na verdade foi porque eu fiz confusão. Em vez de pedir um livin, eu pedi o condicionador e não era bem o condicionador que eu queria. Mas, apesar de não ter sido, ajudou porque eu continuo usando este shampoo e este condicionador. Apesar de não ser da mesma marca e muito menos da mesma linha, eu usei e funcionou pra mim. E eu ainda fiz mais mistura porque eu usei esta maravilhosa máscara da Ienza, OM. Gente, muito boa essa máscara. Creatina Mais Argan. Maravilhosa. Então, lavava com Elcev e hidratava com esta máscara maravilhosa. Sabe aquela máscara que deixa seus cabelos... Ai, parecia que tá derretido de tão hidratado? É esta maravilhosa aqui. Então, hidratava com ela e depois eu vim com o condicionador da Som Mais Cachos. Então, fiz essa misturinha aqui e funcionou e meu cabelo gostou. E pra finalizar, eu usava o mesmo da máscara, que é este finalizador aqui, que eu gostei muito também. E eu percebi que eu hidratando com esta maravilha aqui e finalizando com esta outra maravilha aqui, o meu cabelo tava embaraçando menos. Então, eu gostei muito, muito, muito desse kit. Ienza, pode me mandar mais, porque eu amei, amei, amei. E ela tem outra máscara também da OM, só que eu acabei pedindo só esta. E acabei pedindo esta aqui, Rob, né? Mas faça. E eu ainda quero utilizar o kit completo com a outra máscara, com o condicionador, com o shampoo, porque eu quero ver qual é o efeito de tudo isso no meu cabelo. Então, Ienza, muito obrigada pelo kit, porque eu gostei muito. Parabéns. Muito bom, muito bom. Então, eu usei isso durante um período. E depois eu comecei a usar este daqui, da Amity's. E eu conheci um dos representantes no encontro que teve aqui em Brasília, e eles sortearam alguns kits e tal. Então, eles acabaram me dando este aqui pra testar e comentar com vocês. E eu gostei bastante. No início, eu não estava gostando desse kit, porque o shampoo, ele tava sendo transparente. E eu fiz um shampoo transparente, né? Pra cabelo cacheado. E esse kit aqui é específico pra cabelo cacheado. E eu achei estranho ter o shampoo transparente. Mas aí, né? Continuei usando e tal. Eu cheguei... Aí eu usei uma vez, transparente. Aí na segunda vez, quando eu fui ver, eu vi que tinha alguma coisa diferente. Mas mesmo assim, né? Continuei usando da forma que tava saindo lá. Aí depois, na terceira lavagem, eu percebi que tinha alguns pontos realmente brancos. E aí eu decidi agitar o produto. Quando eu agitei, eu vi que misturou, tudo bonitinho. E na verdade, é um shampoo perolado e não transparente. E o que fez muita diferença, tanto na lavagem, quanto pra condicionar. Porque eu também não tava gostando do condicionador. Porque ele não tava deixando aquela... Sabe aquela coisa de condicionar mesmo o cabelo? Deixar ele macio e gostoso. Ele tava ficando o cabelo áspero. Então eu não tava gostando muito. Mas aí depois que eu vi que eu estava errada, comecei a agitar tudo. E eu gostei muito do resultado. Então eu gostei bastante. Usei o shampoo pra fazer apenas uma lavagem, enquanto duas lavagens... Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu lavo meu cabelo apenas uma vez. Pego o shampoo e passo só na raiz. E pronto. Acabou. Lavo só uma vez. E com esse daqui, eu acabei testando duas vezes. E achei que meu cabelo não ficou tão ressecado. Então eu gostei bastante do shampoo e do condicionador. E também gostei muito, muito, muito da máscara. Essas duas aqui são maravilhosas. Eu nem comentei. Essa aqui ainda tem um pouquinho que eu tô com dó de usar. Então tô esperando, né? Aquele dia, assim, que eu quiser dar aquela hidratação. Eu vou usar o restinho. Tem só um pouquinho. E essa aqui também eu tô com dó. Porque ela também é muito boa. E deixa os cabelos bem macios. E parece que vai derreter. Tão gostoso que fica. E também o ativador de cachos. Muito bom. E eu achei que ele rende bastante. Não achei que o condicionador rende tanto. Mas esse finalizador aqui rende pra caramba. Gostei bastante do resultado. Só que ele me deixou com um pouquinho de caspa. Quando eu uso mais próximo da raiz. É que quando eu coloco um pouco distante da raiz. Diminui a quantidade de caspa. Comigo deu caspa. Mas pode ser que com você não dê. Então vale a pena testar. E eu gostei muito desse finalizador. E dessa máscara também. Ah, uma coisa que eu já esqueci desse kit. Que eu não gostei. Foi do cheiro. Porque me dá dor de cabeça. Mas o problema está com a minha pessoa. Porque eu tenho rinite, gente. Então dificilmente o cheiro não me dá dor de cabeça. Então complicado a questão do cheiro. Mas o kit é bom. E a gente continua usando do mesmo jeito. E o produto que eu estava usando assim mais aleatoriamente. É o óleo de coco. Estava usando apenas nas finalizações. Porque sem vergonhamente eu só estava fazendo hidratações rápidas no banheiro. Porque essas duas máscaras são rápidas. Então só estava fazendo hidratação rápida. Não andei fazendo nenhuma nutrição. Então só na finalização que eu estava usando óleo de coco. De vez em quando. E quando eu estava fazendo o teste desse ativador de cachos aqui. Quando eu vi que estava me dando caspa. Eu acabei comprando esse aqui da Salon Line. Para poder ver se o problema estava no meu couro cabeludo. Ou se era nesse produto. Então acabei usando esse daqui. E eu gostei bastante. Ele rende bastante também. Principalmente quando o cabelo está bem molhado. Então gostei muito. Então Salon Line se quiser me mandar aí produtinhos. Pode mandar. Que eu agradeço. Gostei bastante. E quero utilizar outros produtos também para poder testar. Também estou usando este finalizador aqui. Mas esse aqui é muito de vez em quando. Eu só uso mesmo quando eu quero secar meu cabelo. Com o difusor. Com o secador e tal. Então eu acabo usando esse daqui. Porque ele é termoprotetor. Então às vezes eu já estou com creme. E depois eu venho com esse aqui por cima. Ou às vezes eu só passo esse daqui. E depois eu venho secando. Ele é muito bom e a gente não precisa usar só quando for usar o secador. Pode deixar ele secar naturalmente também. Porque ele é bom demais. Gosto muito. E um produtinho que eu não deixo de usar. Que é o vinagre de maçã. Maravilhoso. Utilizo sempre. Às vezes com uma parte de vinagre. Uma parte de água. Às vezes uma parte de vinagre. E duas partes de água. Eu uso o de maçã. Tá gente? É o de maçã que se usa no cabelo. Então muito bom. O cheiro não é agradável. Então às vezes eu uso antes da máscara. Ou então depois da máscara. Antes do condicionador. Exatamente para poder evitar ficar um pouco do cheiro. E não fica não gente. Pelo menos eu não tenho sentido não. Então ajuda. Maravilhoso. Fecha os poros. No cabelo aqui atrás ele é bem poroso. Então ajuda nisso. Então eu adoro. E continuo usando. Então minha gente. Estes são os produtos que eu estava utilizando nesses últimos tempos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já tiverem usado algum desses produtos. Me fala aqui embaixo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então se vocês tiverem gostado. Deixa aquele joinha. Delícia para mim. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais. Exatamente para a gente poder manter essa interação. E é isso. Beijo. E até a próxima. Tchau.